O Sinaio Pensa em como eu estarei Quando eu encontrar Meu Senhor Os meus olhos Não tem Seu olhar De amor Como Estarei Quando Em ti Vieres Ele virá E já naquele Novo ele Esperou Ele virá Prometeu Esperar Não posso esperar Meu Senhor Eu posso confiar Ele voltar Tantas vezes você Ouviu Sobre o meu gigante amor Quem pegou sua vida Você pode entender Por que Na fé Vieres Pai Verão Por que Vieres O que Ele virá, resgatar quem tu esperou Ele virá, prometeu e será Que eu não posso escutar o meu Senhor Eu posso confiar e escutar o meu Senhor Com o meu Senhor, o meu Senhor já posso ver Eu o abenço, o meu espírito e o meu olhar Com o meu medo já passou Quanta alegria eu senti Agora sempre estou, meu Deus Estou liberto Ele virá, Ele virá Que eu não posso escutar o meu Senhor Eu posso escutar o meu Senhor Eu posso confiar e escutar o meu olhar Quando eles começam Eu não sei o que é Ele virá, resgatar o meu Senhor Que eu não sei o que é Então ele virá Eu não posso escutar o meu Senhor Eu posso escutar o meu Senhor Eu posso confiar onde ele se signals Ele voltará Prepara-te para o meu Deus